Vai Caramba Dá pra ele pegar na mão aqui Nossa senhora Que fofo Essa rampa aqui ficou mais legal Essa rampa tá legal Olha o vizinho que pegou fogo Tem que dar a volta aqui Olha meu pé no barro ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá